Olá, se vocês me permitem mais um vídeo, o que está gostando de ver, como podem ver, olhem aqui, aqui está a ponta, o pessoal desse lado, os caminhões vão para o vento, por isso, obrigado por mais um vídeo. Vamos ver o Rio Lisleria, olhem aqui, o tipo de carro de um espetomax, olhem na TV, aqui, o Rio Lis, como podem ver, este é o Rio Lisleria, podem ver, olhem, e nós está a dar uma ponte, estão vendo que está aqui uma ponte e ali esta outra, Rio Lisleria, as terras ali, está aqui, olhem, este é o Rio Lisleria, esta é a passagem para este lado, vou passar agora para aquele lado, estão vendo, Rio Lisleria, vou passar para este parque aqui, este parque aqui, como podem ver, olhem, vou passar para lá agora, vejo que vocês estão me ouvindo, estou de máscara, podem passar para mim, eu vou passar para as pessoas, não sei se eu dou as respostas, não, para poder dizer a mim e as pessoas, vão ver, aqui está o parque, eu vou aqui, porque eu não sei decorrer, aqui uma moto, aqui a Maneira, está aqui, centenário da morte do Camilo Castelo Branco, de 1890 a 1990, os homenagens da Câmara Municipal de Leiria, ou seja, tinha 100 anos, vamos ver aqui, aqui a entrada, como o do Rio Lis, o castelo está aqui ao pé, olhem, obrigado, esta é a entrada, esta é a entrada, esta é a entrada, eu vi que este é branco, acho que os senhores já não me homenizam, estão a ver aqui a entrada, a entrada é assim, olhem, isto é agonizificado, ali, estão a ver aqui, que é maneiro, na qual estavam aqui francês, estavam aqui vários francês, eram bonitas, também uma loidezinha, mais outra, mais outra, mais outra linda, sabe, acho, francês, faz-me limbar agora em julho, temos vinte já de julho de 2020, faz-me limbar agora, várias, várias sangueiras de bom vida, e de 2020, têm as suas devidas precauções, temos aqui, ai não, aqui não é uma homenagem, isto está aqui, este é o parque, tem, tenente, coronel, Jaime Felipe da Fonseca, Léliense Ilustre, deu a vir a emissão do Serviço de Segurança Nacional, em 1 janeiro de 1962, em vez a sentido, tirado do exército, estão a ver, está aqui, temos aqui o parque, está aqui um grafé ao pé, vamos ver aqui, vou caminhar para aquele lado, para que a grande, por acaso, este parque aqui é bonito, aqui temos o rio Gris, como eu estava a dizer, também diz em francês, não quero bem que eu mostrei lá atrás, vamos ver a ponta que eu mostrei, que é outra ponta, que eu tive lá nela, que eu vim gravar para aqui, vamos ver aqui, quanto aqui é a maneira, este é o Rio Lís, acho que este é o Rio Lís, vamos ver aqui, não cabe um minuto, obrigado a quem vai assistir, vamos ver aqui, aqui é a maneira, isto é muito grande, é bom para caminhar, para andar de bicicleta, vou dizer francês, para limpar da Iada, e lá da Rújo, deve vir este ano, em Agosto, fui todo tremendo, o coração vai expressa, porque era especial para mim, que vai ter que me respeitar, mas, desde que eu fui em França, em dois mil e, eu vou falando, vocês vão vendo, em dois mil e dez, faz três e dez anos em dezembro, era especial, foi uma pessoa muito especial, com medida de condição do Covid-19, está proibido o uso deste tratamento, ou seja, estão a ver, temos um Covid-19, vai tudo ficar bem, mas, é assim o parque, é assim, as crianças estão sempre aqui, onde isto está a ver, só, estão a ver aqui, é bonito este parque, é como eu estava a dizer, na fase da Iada, que nunca quer ser, mas não é fácil, ainda está cá, animais de nossos amigos, estão a ver, vocês podem ir para o Pozo, ficar aqui, o Pozo, é um parque, é um parque, em Leiria, aqui é a rodoviária, aqui é o Supervengers da rodoviária, olha a roda daquela aba, aqui é para as crianças brincarem, porque não tiveram minha filha, se tivesse minha filha da Iada, mas ela não gosta, ela não vai desmaias de nova, mas se tivesse que acontecer, não era pra idade, e diz, quero ser feliz, já namorou, Fico muito triste, mas tenho que aceitar. Claro, tarde eu aceito, mas é atacar no coração. Vamos ver aqui que há maneira. Está aqui o castelo, em que a casteleria, outra vez. Está aqui. Obrigados. Se agora está puxado com medida para viajar no Covid-19. Aqui temos o campo de borda. Aqui é uma escada. Posso mostrar aqui a este lado. Um estándar. E ali, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali, ali. Este carro, o da frente à direita vai dar mais ali. Vamos ver aqui, aqui há estado. Estava tipo paralelo, só. E ali temos ali... Qualquer casa, ou para a limpeza, ou qualquer coisa. Deve ser de qualquer coisa. Agora temos de mostrar aqui o parque, só para como estar aqui. Agora... Vamos ver a escada aqui. E agora, o meu segundo rapariga, o meu bobo. É muito especial. Fica aqui como amiga, mas fica sem uma coração. Acho que fica sem uma coração, acho que nunca... Se for analisar alguém, claro. Mas se for analisar, mas se for analisar, fica muito triste. Mas... muito triste, tenho que aceitar. Não se pode obrigar ninguém a gostar, mas... Petscuba, então vou mostrar agora o parque. Petscuba, que limpeu-me agora. Temos aqui o... O campo. Está aqui o campo, como podem ver. Está aqui uma baliza e ali está o lateral. Está a ver? Temos aqui o espaço verde, ó. Mais baixo verde. Máscara também. Também estou a usar máscara, porque a medida... É bem para mim, bem para os outros. A gente não sabe o que é infectado. Assim a gente protege-nos a nós e protege-nos aos outros. Como podem ver, tem mais espaços verdes. Achei muito bonito para pestear a família. A ver aqui. Cali. Para pestear, hein? Aqui a fundo. Como podem ver, ó. Bem, que seja a coisa para só. Talvez, para mim. Como eu, na árvore temos a proteger nós e temos a proteger os outros. A gente não sabe quem está infectado. Mas vai tudo correr bem. Vamos todos ficar bem. Estamos no campo. Vai tudo correr bem. Força para todos. Obrigado. E quem está se tivesse no vídeo? Para desculpa. Para desculpa. Para desculpa. Eu só ofendi alguém. Não queria ofender ninguém. Aqui é o skate só. Como podem ver. Dá para estarem a brincar de skate. Como podem ver, é um sítio muito... Espeito. Vamos ver aqui. Aqui preto. Então... Dá para . Dá para virar daqui ó. Olha aí. Valeu de obra. Estamos a ver aqui. Dá para estarem aqui. Faz coisas. Está aqui um pato na ponta minha via, olha, olha. Eu acho que ele vai dar para baixo. Olha, foi, foi, foi. Ele não está batendo o pato. Eu percebo que eu não ia, afinal, ia até aqui. Afinal, os patos eles não botavam aqui. Olha aqui o pato. Olha aqui o pato. Estava aqui, estava. Estava lá, e então, para ver os seus namorados quando querem que se relacionarmos a mim, se vêm aqui em casa e peçam, e são felizes para a gente. Ok, deixei o seu pomeiro ali. Vem, até pronto para aquele lado. A gente vai um ponto, aproveita para a gente estar pesclada. Estão vendo? Veio livre aqui. A laneira. Em Leiria. Veio aqui. Estou cheio. Estão vendo? Já ouvi, já ouvi. Estou vendo que esteja. Estou vendo? Uma terra, para descobrir uma terra. A laneira é portuguesa, europeia e o acero. A laneira é a esquerda, portuguesa é meio e a linha é fecha. Vamos ver aqui. Ali está a outra ponta. Como podem ver. Estou vendo a outra ponta. Obrigado por mais um vídeo. E aqui é para caminhar. Não vou caminhar para vocês verem. Para caminhar até lá abaixo. Há um minuto na frente. Aqui Os táxis aqui Que há maneira Aqui vai, já Aqui tem uma página do autocarro E aqui tem os táxis As pessoas estão ali tampadas por um bocado As pessoas têm segurança Só que o número de pessoas já que entram Têm que sujar máscara Senão não se pode entrar Como podem ver Têm que sujar máscara Têm que sujar máscara Quero agradecer a todos que eu mostro Talvez em termos de batalhas Obrigado A quem vai de máscara ou de Viseira Quero agradecer muito Obrigado a todos que eu mostro Obrigado pela vossa perfeudência Temos aqui Como podem ver Têm que sujar máscara Têm que sujar máscara agora Obrigado Estou quase Estou quase Obrigado Obrigado por ter mais um vídeo Obrigado por ter mais um vídeo Obrigado por ter mais um vídeo E tudo vai ficar bem Que vai ser para todos Vai ficar todos bem Tudo vai ficar bem Obrigado Mais um vídeo Obrigado Obrigado por ter mais um vídeo